Olá pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez novamente de novo na selva com o meu livro Amazon Rainforest Secrets e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre mamíferos temos aqui uma imagem de uma brada de variegatos que é o bicho preguiça na realidade esse animal ele tem um recorde, ou melhor dois recordes é o animal que mais dorme no mundo, é na realidade depois de você ir de casa né estou brincando, é mas tem gente que dorme muito hein dorme até 20 horas por dia, é muito tempo dormindo lá na Austrália nós temos o coala que dorme em média 18 horas por dia mas o bicho preguiça, já foi relatado um que dormiu 20 horas por dia imagina só 4 horas para se alimentar, a água não desce, muito raramente desce no solo para beber água geralmente tira esse líquido das folhas e o cérebro, que é o outro recorde desse bicho, é o menor do mundo, de um mamífero é do tamanho de um caroço de azeitona imagina, um cérebro muito pequenininho bom, são animais lentos e tudo mais e para isso, hoje eu vim aqui na floresta com um amigo biólogo que é o Marcos, que trouxe um bicho preguiça e aí Marcos, cadê o bicho preguiça? o pessoal não está te vendo aí tudo bem? tudo bem, olá meu povo, eu sou o professor Marcos Fernandes, sou biólogo e tenho esse projeto né Flávio, que projeto quer que você tem? o projeto Biólogo em Ação, na qual a gente realiza um trabalho de resgate de fauna silvestre em áreas urbanas um trabalho voluntário, para dar uma segunda chance para esses bichos estarem voltando para a natureza e estarem dando continuidade no seu ciclo de vida e aí você encontrou lá em Porto Velho, não é isso? ou melhor, aqui na nossa cidade, em Porto Velho aqui na nossa cidade, aqui em Porto Velho, eu realizo vários resgates de animais e sempre aparecem animais interessantes e diferentes como esse mamífero aqui, que é o bicho preguiça ok, vai lá, pode pegar ela e vamos fazer a soltura temos a ajuda aí de uma acadêmica de biologia a Amanda né Amanda tira aí Amanda cuidado, 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 cuidado cuidado que ela pode te pegar aí Amanda a unha dela é muito forte esses bichos também podem morder um pouquinho olha aí vai dar uma segunda chance para esse bicho voltar para a natureza olha só que legal deixa eu só botar aqui para ela sentir a ave aqui, para ela poder soltar meu braço aí ó ok Marcos, conta para a gente a história desse bicho aí, o que ela apareceu, onde ela apareceu então esse mamífero foi resgatado aqui em áreas urbanas, na cidade de Porto Velho o pessoal ligaram, né, para os órgãos que teoricamente poderiam ir lá resgatar mas por algum motivo, né, estavam ocupados ou realizando uma outra atividade e eles finam ligando para o meu projeto Biologia em Ação e eu fui lá resgatar essa preguiça, né, famoso bicho preguiça essa coleupis didáctilus, né, preguiça de dois dedos né, e um animal bastante lindo, né, conhecido como preguiça real é o tamanho dela, né legal, e agora você veio trazê-la aqui nessa área de floresta para a soltura exatamente, porque esse bicho está dando continuidade no seu ciclo de vida né, só uma curiosidade para as pessoas, né ao contrário de outros mamíferos, né a preguiça, os pelos da preguiça crescem da barriga para as costas como é um bicho que passa muito tempo em copa de árvores, né esses pelos que crescem da barriga para as costas serve para que a água da chuva, né, escoe com mais facilidade olha só que curiosidade legal legal, show de bola você tem um canal no youtube também, né tem um canal no youtube chamado biólogo em ação PVH na qual eu mostro um pouco desse trabalho que eu realizo de resgate de forno silvestre em áreas urbanas e tento passar essa mensagem de conscientização ambiental para as pessoas, né mostrando um pouco da minha dedicação em salvamento de animais silvestres em áreas urbanas ok, é isso aí show de bola então nós temos aqui um um mamífero muito top que é o bicho preguiça ela pode realmente dar um abraço bem forte com essas unhas que machucam bastante pode morder, tem uns dentes ali e é o mamífero da copa das árvores que pode ser aí predado pela arpia, né que é o gavião real aqui da Amazônia pode ser também predado por cobras como uma jibóia, uma sucuri se ela descer no solo claro que até a onça pintada pode atacá-la também, né a onça parda enfim, qualquer mamífero aí predador pode comer a preguiça uma outra curiosidade é que esse animal tem os maiores carrapatos do mundo no corpo dela olha que bonitinho top, top, hein não esqueçam de curtir compartilhar e divulgar as nossas aventuras aqui do canal Tixman ok? Marcos, parabéns pelo trabalho que você faz a gente sabe que você não ganha nem um centavo por isso mas acho que a maior recompensa é ver esse bicho voltando pra floresta, não é isso? a maior recompensa eu me sinto feliz eu me sinto muito gratificado em poder tá devolvendo esses bichos pra floresta pra esses bichos continuarem seu ciclo de vida aí na floresta já que esses animais não tem geralmente não tem uma segunda chance geralmente o instinto que a população tem até por falta de conhecimento é matarem esses bichos então fico muito satisfeito quando eu tenho a oportunidade de estar devolvendo esses bichos pra floresta vivem em boas condições beleza valeu pessoal forte abraço pra vocês lembre-se se aparecer um animal desse não tente manusear chame aí o corpo de bombeiro o IBAMA a polícia ambiental pra fazer a captura e a soltura desse bicho na floresta lembrando que pode morder pode machucar e isso não é nada bom então tchau tchau pessoal forte abraço valeu Marcos muito obrigado hein até mais